Olá pessoal, Rodrigo Pinheiro mais uma vez demonstrando nosso trabalho para vocês e a gente está aqui com a Audi Q3, carro incrível só que esse carro ele não vem disponível funções de vídeo e nem câmera de ré a gente fez a implementação nele da câmera de ré com padrão original Audi as linhas dinâmicas, esse carro se tiver sistema de PDC ele ia aparecer também um negócio bem bacana essa interface proporciona entrada para câmera traseira e câmera frontal a câmera frontal, como esse carro a gente pode habilitar a entrada auxiliar você pode usar para colocar um espelhamento, uma TV, um custo benefício bem bacana a gente veio fazer esse trabalho aqui na revenda Audi aqui em Brasília olha só que as vezes você, pô Rodrigo, é porque é complicado ter um áudio eu não queria mexer, porque eu tenho medo de dar defeito a gente está na revenda Audi de Brasília só tem Audi fazendo esse trabalho vamos lá ver como funciona o produto primeiro a gente tem também aqui pelo volante um acesso que se você fosse utilizar o espelhamento você poderia utilizar por aqui pela tecla nave olha só, eu vou clicar aqui e a tecla nave vai aparecer a câmera traseira a gente colocou as vezes a pessoa usa um reboque, ele utiliza aqui usa a câmera traseira, dá um toque e volta para o menu original a câmera de ré, automática engatou a ré olha lá olha só a dinâmica dessa câmera que negócio incrível o padrão original, olha os guidelines a câmera funciona como se estivesse vindo original de fábrica o carrinho com sensor de estacionamento esse carro não possui o PDC da tela se ele aparecesse o sensor de estacionamento funcionando na tela o carrinho iria aparecer a dinâmica do sensor também mas o veículo não possui, então fica sem aparecer é isso aí pessoal Audi, desbloqueio multimídia, integração de câmera de ré espelhamento, TV Full HD, central multimídia para esse carro a gente também tem só entrar em contato com a gente, Rodrigo Pinheiro, canal de soluções automotivas 61981426274 grande abraço, até a próxima